Fala galera do São Paulo News, sejam todos muito bem-vindos e olha a novidade que eu trago aqui para vocês ó, a camisa número 3 do São Paulo e aqui nesse vídeo você vai conferir todos os detalhes dessa camisa, todos, então fica de olho, já deixa o seu likezão depois aí, segue o canal do São Paulo News, se você ainda não segue e vamos com tudo meu garoto, é, então confira agora todos os detalhes da nova camisa do São Paulo, a camisa número 3, confere aí. Ah, eu já tô com ela aqui ó, já direto o manto sagrado no corpo e vou falar hein, tá maravilhosa, qualidade da camisa muito boa, tá, ela tem essa releitura que a gente já teve uma camisa muito parecida com essa, mas ó, com os detalhes bem bonitos, tá bom, é, se você for olhar ali ó, na parte dos detalhes ó, as duas linhas então, vermelha e branca, né, na parte vertical, tá bom, do começo ao final, final, o escudo bordado, tá, com as estrelas aqui ó, mais silcadas, você pega aqui na ombreira ó, no homoplata, você tem as listras então, as três listras dadidas, a parte da gola também, uma gola meio que em V, né, mas ela faz uma parte mais reta nessa altura aqui do peito, bem bonita com detalhezinho em vermelho, se você for pegar agora ó, na manga, detalhezinhos também ó, em vermelho na manga, cara, ficou show de bola esse detalhe, assim como uma linha lateral também ó, que ela vai seguindo no corpo até a parte final, bem legal, logo do patrocinador master da sportsbet.io, centralizada na altura do peito, então assim, a parte frontal da camisa de São Paulo ficou maravilhosa, tá, se você for olhar agora, na parte das costas, você tá conferindo aí então imagens da parte das costas e o detalhe principal, claro, é o logo da sportsbet que tanta guerra de São Paulo com Adidas nesses últimos dias, dias porque a sportsbet tava lançando essa camisa sem o logo do patrocinador, a Adidas tava lançando sem o logo do patrocinador master, né, então aí com o logo da sportsbet.io também na parte das costas sem tantos detalhes, tá bom? A gente ainda, por ter lançamento ainda hoje, né, então exclusivaço aí pra vocês, a gente ainda não tem a numeração, né, a fonte, nem nada, mas assim ó, qualidade muito boa. Preço tá saindo nas lojas por 350 reais, tá bom? 350 reais. E essa daqui ó, a gente pegou, claro, em parceria com a São Paulo Mania do Shopping Guarulhos e na São Paulo Mania do Shopping de Santo André. Então assim, já está à venda, tanto na São Paulo Mania do Shopping Guarulhos quanto na São Paulo Mania do Shopping de Santo André, já está à venda aqui ó, a camisa número 3 do São Paulo e eu vou colocar o link exclusivaço então pra vocês aí do Instagram deles, o telefone, tudo certinho aqui no descritivo, tá bom? E eles fazem envio aí pra todo o Brasil também, roupa oficial, loja oficial do São Paulo, tá? Então assim, tomem cuidado aí quando vocês forem comprar aí as peças, né, porque às vezes a galera acaba comprando peça falsificada por 150 reais, não, o preço de lançamento é de 350 reais, né? Então assim, comprem, claro, sempre em loja oficial do São Paulo, até porque você está dando dinheiro também pro clube, né? Isso daí é o mais importante. E aí rapaziada, eu queria saber de vocês aí, olha aqui ó, olha essa belezura, queria saber se vocês curtiram aí a camisa número 3 do São Paulo ou não, né? Sempre importante dar a sua opinião aí. Eu vou falar pra você que assim, cara, vale muito a pena comprar. O São Paulo normalmente que lança camisas comemorativas, essa daqui particularmente é a camisa então número 3, tá? Número 3, bem bonito. Pro torcedor que sempre quer algo inovador, tá aí ó, uma possibilidade aí pra vocês comprarem e irem pro jogo então com a nova camisa do São Paulo, tá bom? Então é isso aí, deixa o seu likezão aí, já curte o canal do São Paulo News e divulga esse vídeo aí pros seus amigos, pra eles verem um pouco mais então sobre a camisa número 3 do nosso tricolor. É isso aí, vamos ficando por aqui, morreu pra vocês, tamo junto, valeu, um abraço e até mais, valeu!